Perrengue, todo mundo passa por perrengue. Nessas suas aventuras de trabalho, de correria, pra lá e pra cá, lembra de alguma coisa? Tu fala assim, caraca, esse foi um negócio de... Eu já fui lá pra Manaus, cara. Chegou lá há uns 20 anos, 20 anos atrás. Tinha um empresário, o cara me largou lá, né, velho? O cara sumiu. E aí eu falava, mas e o cachê, né, cara? Não, o empresário sumiu, foi embora pra São Paulo. Ah, cara, você precisa cantar, então você canta aí que... Depois a gente fala, tá bom, não cantar, tô lá, né, cara? Manaus, eu já fui fazer muito show em Manaus. Peraí, você? Já. E cheguei lá, fui comer, peguei o cardápio no restaurante, aí os peixes. Pacu. Tambacu. Pirar o cu. Eu pensei, ô povo, pode gostar de peixe. Você tem a Casa do Salgado, é verdade? Tenho a Casa do Salgado. Você tá vendendo o Salgadinho bastante? Cara, eu tava pensando em colocar o bar do Gogó dentro da Casa do Salgado, né, cara? Olha aí! Porque ele era na minha casa, né, cara? E tudo bem, tinha cerveja lá, não era o bar do Gogó, mas rolava. Agora tá saindo pra rua. E de onde tu tirou esse projeto? A pandemia, né, velho? Foi outro perrengue também. É. Foi outro perrengue. Ficamos quase três anos, aí... Comecei a receber os amigos em casa e... Vamos gravar? Vamos. Posso ir? Pode. Pode ir? Posso ir? Pode. Posso ir? Pode. Daqui a pouco... Quantos artistas já participaram lá da tua parada? Cara, foi Tomando Pagode, Involvência, Pericles, Xande de Pilares... Muita gente mesmo, cara. E aí, quando a gente parava a gravação, rolava o pagode tudo desligado, assim, mesmo. E essa aqui é dona Carlota. Não, Carlota, vai lá. Fica à vontade. Dona, Carlota. Eu trouxe salgadinho pro salgadinho. Tô vendo, Carlota. Eu sou a Carlota, eu sou a dona aqui da cozinha, eu cuido aqui de toda rapaziada, tá bom? Aí, trouxe um salgadinho. Então, o que manda mesmo é a cozinha, né? É, é a cozinha. Você se incomoda de eu dar uma mordidinha gostosa nessa coxinha? Passa pra uma coxinha? É, Carlota. Eu posso. Que isso? Ih, a cara dele ficou animado, hein? É hoje, hein? Rapaz, rapaz, rapaz. Eu pensei aqui, fazer uma brincadeirinha com você, eu posso? Pode. Não, em público assim vai ser discreto. Depois tem um camarim ali, a gente pode conversar outra coisa. Ali, a toda a cozinha ali. Lá, lá atrás. Mas, na verdade, eu quero fazer umas perguntas pra você. Tá bom. Mas você tem que responder na real. Você não responder, vai ter que comer um salgado, mas um salgado, mas um salgado. Tá bom? Então, eu vou começar. É, me diz, olhou pra cá? Não tem como não olhar. É grande. É grande. É caprichado. Então, vamos lá. O cara do som aí, que tem caixa de grave aqui. Então, eu vou te perguntar. Você se considera um salgadinho de confeitaria ou de botecão? Ah, de botecão. Ah. É, de botecão tá sempre ali, né, cara? Como assim? Disponível ali, sempre na confeitaria. Você fala, tem, tá, não. Só tem de glúten, não sei o quê e tal, não sei o quê. É, botecão tá valendo. É verdade, vale tudo. Aí não é. Agora, você já cantou assim, fez um show particular pra alguma pessoa especial? Já. É? Já, já fiz. Mais de uma vez? Mais de uma vez. Tem prática? Tem prática. Empresta depois o teu instrumento pra ele vai fazer um showzinho particular. Lá ele, oxê! Empresta o teu instrumento? É, o teu instrumento. Ô, negão, ô, negão. Olha só, deixa eu te perguntar. Você, algum nude seu já vazou? Onde é que eu posso achar? Não, nunca vazou, não. Nunca vazou. Nunca vazou? Nunca vazou, não. Mas e se precisar, tu manda? Não, não responde, não. Ô, Carlota, a gente sabe que teu botijão tem bastante gás aí pra fazer bastante comida, mas a comida que tá aqui dentro, ó, tá queimando. Pode voltar pra cá? Diminui o fogo, só pra dizer mais uma coisa pra ele. Ah, meu Deus. Você é muito bonitinho, salgadinho. Obrigado. Obrigado.